...na sua relação premiada, se houver alguma modificação, um fato novo, é lógico... ...que a gente sabe que é um conteúdo bem importante para todo trader, que precisa trabalhar muito a sua cabeça e também ter essa disciplina aí para estar atuando nesse nosso mercado maravilhoso. Depois a gente vai ter um painel reunindo aí grandes nomes aqui das salas ao vivo, Cris Natividade, Fabrício Stagliano, Renan Roça e tudo isso mediado pelo Garuf do SST. Eles vão falar sobre price action versus fluxo. Descubra os padrões que mais performam. E a última palestra da nossa lista, mas a palestra que vai iniciar aqui, o Trade Experience Online, que é com grande prazer que eu apresento para vocês o Ogro de Wall Street, falando sobre comer, dormir e operar. Então pessoal, vou deixar vocês aqui com o André. Ele vai estar falando de um tema que... Eu gostei bastante do assunto quando você mandou para a gente e a galera já estava falando um monte ali nos comentários. Então está aí com vocês. Grande Ogro de Wall Street. André, está contigo. Obrigado. Boa tarde, galera. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí para a galera que está online acompanhando a gente aqui no canal da Modal Mais. Bom, hoje eu vou falar sobre a profissão trader. Na verdade, eu venho ministrando esse tema já tem alguns meses. Depois que eu me mudei para o interior, eu comecei a receber convite de algumas universidades naquela região. E o tema que eles me pediam para ministrar para os estudantes era como é que é a profissão de um trader. E eu fiz N palestras ao longo deste ano, na USP de São Carlos, Ribeirão Preto, na UFSCar, em algumas outras particulares, sempre sobre esse tema. Só que essa apresentação de hoje, ela vai ser, não digo que muito diferente. Eu digo que vai ser totalmente diferente das que eu fiz antes. Porque, bom, já fazendo um pequeno spoiler aí para vocês. Nós tivemos há cerca de duas semanas um episódio trágico no nosso meio, no nosso nicho do day trading, que foi noticiada o suicídio de um day trader. Isso virou tema em tudo que era grupo de WhatsApp, de Telegram, comentários em todas as salas. Virou vídeos de vários youtubers no mercado financeiro, todo mundo comentando isso. E quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu, normalmente, faço um trabalho educacional preocupado em proteger ao máximo quem está entrando nesse mercado. Inclusive, muitas vezes, batendo em quem, de repente, não demonstra essa necessidade de conscientização, de responsabilidade, dizendo que, nessa área, quem entra no day trading tem que ser responsável pelo que faz. Que ninguém aperta a boleta de ninguém. Ou seja, que a pessoa tem que ser responsável. E eu sempre concordei dizendo, ok, é verdade. Porém, não podemos lavar as mãos. Não podemos ficar de fora vendo esse massacre de tanta gente perdendo dinheiro. Então, eu sempre tive essa abordagem. Mas, justamente, este episódio trágico de duas semanas atrás, ao invés de eu reforçar essa mensagem, me fez mudar da água para o vinho, ou do vinho para a água, depende do ponto de vista de vocês. Me fez ir na contramão do que eu sempre falo. Me fez insistir que essa profissão é uma profissão de alta performance, que a pessoa tem que saber disso. Não dá mais para ficar de tia teteia. Eu, como sempre, fiquei protegendo o pessoal. E isso tem se refletido, inclusive, até na minha própria condução da minha trading room, onde eu opero diariamente. No sentido de que, às vezes, eu vejo um cara no chat lá da sala falando, ah, meu stop pulou. Eu falo, cara, stop não pula, porque pula é perereca, meu. Você provavelmente não configurou o teu offset correto. Aí vem a pergunta, o que é o offset? Aí eu falo, porra, o cara está operando na Fórmula 1 da especulação, que é o day trading de futuros, e não sabe que a plataforma dele tem uma configuração de offset para justamente você, num momento de alta volatilidade, de fluxo para a bolsa, que dá uma engargalada nos links de São Paulo inteiro, a ordem chegar com um slipage maior para poder você sair daquela operação, se for, no caso, um stop. O cara não tem esse conhecimento. Então, eu comecei a ser mais duro com as pessoas que vêm atrás dessa profissão trader, porque, sei lá, meio que eu desanimei de ficar, sabe, tia teteia, não está errada, alavancagem. Você sabe quanto que é um mini? Não, cansei disso, sabe por quê? Essa profissão de alta performance, para o começo de conversa, você tem que vir preparado para isso. Essa profissão não aceita falta de comprometimento. E comprometimento é estudar para cacete, você está preparado, é saber o máximo, ter informações, sabe, é coisas do tipo, coisas básicas que às vezes, sei lá, coisas que eu fazia 17 anos atrás, e que eu acho que o mercado não mudou, mas a cabeça das pessoas mudou, coisas do tipo, ter o telefone da corretora no teu celular para você ligar, se acabar a luz na sua casa, não estou nem falando de comprar um no-break, ter um telefone do celular, ter um post-it. Na minha casa, eu chego ao cúmulo de ter um telefone daqueles de rabinho de porco, que vai na tomada, que não precisa de energia elétrica, apesar do que eu nunca vou precisar, porque eu tenho o celular. O celular tem a plataforma, eu posso zerar a posição, o telefone da mesa, etc. Então, eu vejo a falta de preparo, o cara falando assim, acabou a luz aqui em casa, poxa, quase infartei, voltou agora. Falei, como assim quase infartou? Você não tem um notebook? Você não tem um no-break? Você não tem o telefone da corretora na mão? Ah, não, não tenho. Ou seja, a vontade de ser trader, eu acho que nem é vontade de ser trader, é vontade de ganhar dinheiro, é tão grande que o cara sai queimando todas as etapas e cai de paraquedas no mercado, querendo boletar, girar igual um louco, em busca de ganhar dinheiro. E tudo que ele é, é amador, ele não é profissional. Então, a palestra de hoje, eu acho que depois de quase uma dezena de palestras sobre profissão trader que eu fiz esse ano, é a primeira vez que eu vou ser mais duro, mas no sentido de mais pragmático, de, sabe, quem quer ser trader tem que saber onde está se metendo e se seguir regras de gestão de risco, ser um conhecedor profundo da técnica que você vai utilizar, seja tape read, seja análise técnica, seja fundamentalista se você vai investir para longo prazo, vale o investing, enfim, tem que saber, tem que saber, tem que ser independente, tem que ter conhecimento. Então, essa abordagem, para mim, é inédita, eu nunca tive esse tipo de abordagem e eu estou estreando essa abordagem com vocês porque aquele episódio trágico de duas semanas atrás não pode se repetir. Então, eu acho que ao invés de identificar, eu ficar tentando proteger, achar que a gente tem responsabilidade como educador para proteger essas pessoas que estão entrando no mercado, eu vou na outra linha. Como educador, eu tenho que transferir a responsabilidade de volta para quem está entrando no mercado. Bicho, você quer ser trader? Quer ser a sua profissão? A profissão que você sonha, que você almeja conquistar, é ser trader? Então, beleza. Vamos ser trader, mas com responsabilidade e sabendo que é uma profissão de alta performance como muitas outras. Eu acho que todo mundo que começa a medicina sonha em um dia, por exemplo, ser um Ivo Pitangui, ser um Jateni, que foi o cara que fez o primeiro transplante de coração no Brasil, sonha com os holofotes. Mas muitos, muitos, aí estão, infelizmente, tendo que procurar alternativas, sei lá, mais médicos, porque não tem gabarito para ter uma clínica, por exemplo, aqui nesse bairro nobre da Faria Lima, para receber os clientes engenheirados. Por quê? Porque não tem nome, não tem conhecimento, não tem experiência. Enfim, toda profissão, todo mundo quer ser um advogado, quem é advogado, todo mundo quer ser advogado, de repente, de um político encalacrado na Lava Jato, ganhar milhões. Agora, quantos? Quantos conseguem? A maioria continua, de repente, sendo porta de cadeia, tentando ver se arranja alguém lá para defender. Então, toda profissão, você tem os caras que vão se destacar e os caras que vão ficar na mediocridade. A nossa profissão permite, eu acho, que até um acesso muito maior ao topo do que essas que eu mencionei anteriormente. E não o contrário. Realmente, eu acho que existe muito mais possibilidade até de você conseguir o sucesso nessa profissão do que como advogado, como médico, ou como tantas outras. Que também, para você chegar no ápice, em termos de grana, de reconhecimento, eu acho que a exigência de alta performance é até muito maior do que essa. Essa aqui, eu acho que fica até muito mais fácil de você atingir. Então, diferentemente de tudo que eu sempre abordei, de maneira como sempre preocupado com a sobrevivência do iniciante, eu odeio usar a palavra amador, porque essa profissão não permite amadorismo, essa vai ser a primeira vez que eu vou tratar dessa profissão de uma maneira mais pragmática. Está ok? Bom, vamos lá. Bom, acho que todos vocês já me conhecem. Eu já sou trader há 17 anos, saí da Microsoft para ingressar nessa profissão, quebrei, acabei voltando para a indústria de TI, na época Cisco Systems, e saí e estou aí no mercado já há 17 anos. Isso é irrelevante agora. Bom, na profissão trader, nós precisamos de três conhecimentos básicos, pilares, basilares, para que a gente possa ser bem-sucedido. Um deles é uma técnica, ou uma ferramenta, ou um processo, ou um método. No meu caso, é análise técnica, mas pode ser tape reading, análise fundamentalista, ou seja, outras técnicas que existem no mercado para fazer uma seleção de papéis. E aqui, quando eu falo, por exemplo, de análise fundamentalista, pode ser, estou falando de operações de mais médio e longo prazo, obviamente. Você não vai fazer day trade com análise fundamentalista. Gestão de risco, manejo de risco, money management, que é mandatório. E finanças comportamentais, que é uma ciência que, na verdade, esse conhecimento, essa experiência sempre foi necessária há séculos para quem sempre foi especulador no mercado de especulação, desde a época da Companhia das Índias ocidentais, etc., orientais, passando por crises das tulipas, etc. O lado comportamental sempre foi chave, mas ele só começou a ganhar relevância depois que o Nobel ganhou, o psicólogo ganhou o Nobel de Economia em 2002. O tema da profissão trader, basicamente, o que eu vou endereçar hoje é justamente este aqui, finanças comportamentais. Por quê? Porque esse é o tópico que é mais ignorado por todos. Todos sabem da questão das finanças comportamentais, todos sabem da importância da disciplina, todo mundo repete isso, mas parece que repete da boca para fora. Poucas vezes eu vejo realmente isso sendo levado a sério, saindo da retórica, saindo dos slides e indo para a prática. Hoje, por exemplo, quando eu estou operando, existem uma série de entradas técnicas que são viáveis tecnicamente, que por conta do manejo de risco, ou seja, aonde eu vou me posicionar se a operação der errado para zerar, ela torna-se inviável emocionalmente. com um setup qualquer, com alta probabilidade de acerto, se eu vou ter um stop muito alto, eu sei que aquilo vai me prejudicar emocionalmente e, de repente, eu vou passar o resto do dia correndo atrás para pagar aquele stop. E quando, de repente, eu encontrar uma operação que pode deslanchar, sei lá, 500, 600, 800 pontos, eu vou pagar um stop de 250 e zerar, porque, putz, agora eu zerei meu stop. Não adianta a gente ler nos livros que você deve ignorar o stop anterior e continuar na operação, deixar ela fluir, etc, e ignorar o anterior, que faz parte do game. Mas leva isso para o dia a dia, leva isso para o dia a dia de trader. Pô, é foda começar, de repente, o dia já 10 da manhã com um stop de 300 pontos. Então, eu conheço muitos traders que depois do primeiro stop dá o início àquele famoso dia de fúria. Então, existem coisas que, por mais que tecnicamente esteja viável, o manejo de risco a gente sabe que se for acionado o stop vai prejudicar isso e vai entrar num círculo vicioso naquele dia que pode ser um dia perdido. Então, finanças comportamentais é muito mais do que falar só de ter a perspectiva, da importância do lado psicológico. É levar isso para a prática. Uma coisa que eu sempre falo, já virou chavão, uma entrada merda vai ser uma entrada merda mesmo que de gain. Não adianta. A gente não pode, o nosso resultado no final do dia, da semana, do mês, não pode ser baseado no saldo. Ah, isso aqui deu certo. Ah, vou entrar pelo risco. Se der certo, porra, eu ganho 2x, se der errado, eu stopo x. Legal, deu 2x, e aí? É uma entrada merda. Você praticamente entrou aleatoriamente no mercado apostando que poderia dar certo e deu certo, 2x, porra, não deu, perco x. E isso ao longo do tempo? Essa série ao longo do tempo? Será que ela, depois de duas, três vezes que deu errado, será que na quarta vez você consegue repetir esse tipo de entrada? Pode ser a quarta vez que vai pagar duas delas que foram mal sucedidas, mas você já hesitou porque foram três seguidas erradas. Ou seja, o lado psicológico é muito mais, deve ser muito mais compreendido, entendido e se dar atenção do que simplesmente ficar no blá, blá, blá dos livros de psicologia comportamental, de finanças comportamentais. Tem que ser levado à prática, tem que ser inserido dentro da análise técnica. Na verdade, essas três coisas, esses três pilares são indissociáveis. Não tem como trabalhar, não tem como ser trader se não der atenção com o mesmo peso, talvez até principalmente neste aqui, eu acho que em primeiro lugar esse, segundo lugar esse e em último lugar a parte técnica. Só que infelizmente é exatamente o oposto que todo mundo faz. Horas e horas de vídeo, de estudo, de conhecimento, só nisso. Faz a regra de três maneiras de risco, mas ignora completamente isso. Ou seja, sem, com o uso das três disciplinas concomitantemente, de uma maneira indissociável, só assim que você consegue ganhar dinheiro. Tirou uma perna, e no caso essa perna, finanças comportamentais, já era. Nenhuma cadeira de três pernas vai ficar de pé só com duas pernas. Uma coisa que eu tenho falado bastante, usando o Sun Tzu, cara, autoconhecimento é fundamental para você ser trader. Ou seja, se você sabe que um dia, um stop pode mexer com o teu emocional a ponto de disparar um dia de fúria, acabou. Ou seja, é um conhecimento que você tem? É algo que a gente pode trabalhar para eliminar isso ao longo do tempo? Sim, mas no momento que você tem consciência que isso te prejudica, isso mexe com o teu emocional a ponto de você perder toda a racionalidade que você tem em termos de análise técnica, gestão de risco, etc. E você começar a correr atrás de recuperar o stop com mais alavancagem, etc. Se você sabe que isso acontece, show de bola, você já se conhece, já sabe que você fica fragilizado diante do primeiro stop. Então, qual é a nossa obrigação? Ser o máximo, ter o máximo de critério antes de fazer a primeira operação. Para quê? Para evitar tomar esse primeiro stop. E tomando esse primeiro stop, que ainda é aceitável, provavelmente você está dentro do seu plano de risco, etc. Foi acionado o stop, já para aquele dia. Já para. Porque o que acontece? Qual é a consequência disso? Eu vejo muito, eu chamo isso muito de trader de Excel. Fala aquelas panilhas de Excel de taxa de acerto de 50%. 50% ganhando 2x e 50% ganhando x, a longo tempo o cara fica rico. Todo mundo já viu essas panilhas. só que 50% não significa que estatisticamente vai ser ganho, ganho, perdão, ganho, perda, ganho, perda, ganho, perda, ganho, perda. Vai ser tão bonito assim no Excel. Você pode de cara ter um drawdown de 3 losses. De novo, se a quarta operação você hesita e a quarta, por exemplo, poderia dar alguém, você já quebrou toda a estatística. A coisa não vai mais funcionar. Então, existe uma série de coisas que o conhecimento de como você reage em situações de perdas é fundamental para que qualquer plano de negócios funcione. Se você não se conhece como é que você reage em situações de estresse e é estressante perder dinheiro, esse negócio de falar tem que ser frio igual a um gelo. Isso é questão de tempo. Um dia vocês vão operar e serem frios como um gelo. Mas quem está começando não é. Até porque está pegando dinheiro, sei lá, de outra fonte de renda, de uma rescisão trabalhista, economias, vender um carro, não importa. Aquele dinheiro foi suado, você vai passar por uma situação de estresse quando foi estopado, isso vai acontecer, não tem jeito, você vai ter que saber lidar com isso. Então, como você lida com isso? Então, conhecer a si mesmo é fundamental para você enveledar por essa profissão. Aqui eu trago um pouquinho o nosso simpático Daniel Kahneman, Nobel de Economia, o único psicólogo a ganhar um Nobel, está em 2002, justamente com a teoria da perspectiva. Teoria é essa que pode ser resumida de duas maneiras, com duas imagens, comer feito passarinho e cagar feito elefante. Acho que todo mundo já ouviu essa frase. Ou seja, o trader, quando ganha, ganha pouco, quando perde, perde muito. É o famoso alfaçar. Na verdade, a teoria da perspectiva, em bom português, ela pode ser resumida com o verbo, alfaçar. É o que eu mais ouço. Ah, eu alfacei, eu alfacei. Por exemplo, eu uso o Fibonacci há 17 anos, mas eu vi que eles transformaram em uma ferramenta poderosíssima, porque na minha sala onde eu opero, aquilo ali parece, às vezes, mais um hospício do que uma sala de trading room, o Fibonacci virou uma ferramenta para e contra isso. Por que as pessoas alfaçam? Porque não tem a visão do alvo. Então, está subindo 200 pontos, voltou 50, já bota 150 no bolso, só que acabou de tomar os tops de 200. Cara, a conta não vai fechar. Por que não alonga o trade? Porque não sabe até onde vai. Daí que eu falo a importância do Fibonacci, ela acabou se tornando muito maior do que qualquer outra coisa que eu aprendi na análise técnica, porque ela me permite ter sempre um alvo. Se vai lá ou não, são outros 500. Mas no momento que eu visualizo aquele alvo, eu tenho um plano completo de trade. Eu tenho saída com gain, saída com loss e a minha entrada. Pronto, eu não posso entrar em uma operação só tendo loss. A maioria entra só sabendo loss. Ou nem isso, quantas vezes eu ouço a pergunta, a gente fez uma entrada, aonde fica o loss? Não vou dizer, não vou dizer. Se você entrou, você já entrou, já. Está perguntando para onde está o loss? Se vira, bota no que você quiser. Porque é... É um absurdo um day trade entrar em uma operação e não sabe onde eu stop. então é o nível de amadorismo que a gente vive hoje em dia. E lá na frente vocês vão... Eu vou fazer um paralelo com outra área que eu trouxe, que eu inclusive trouxe para essa palestra de hoje que é inédita para mim. Justamente que eu acho que dá para fazer um paralelo muito grande entre ser profissional e ser amador. Profissão trader, quando eu falo que quem quer ser day trader tem que ser profissional, é no sentido de que tem que ter o comportamento de um profissional. Uma coisa é você ser iniciante. Outra coisa é você ser amador. Não, não dá. Mercado financeiro não tem lugar para amador. Esquece. Mercado financeiro tem lugar para iniciantes. E eu recomendo que se explore o máximo o mercado financeiro. Porque não existe, eu acho que, sem querer ser leviano, eu acho que não existe profissão com maior capacidade de gerar riqueza do que mercado financeiro. acho que todos concordam com isso. Só que, na verdade, gerar riqueza, na verdade, é transferência de riqueza, de muitos para poucos. Então, a gente tem que vir com a cabeça desses poucos, cabeça de profissional. Ok? Bom, segue o baile. como eu falei, esses últimos anos, operando com centenas de pessoas, milhares de pessoas, me fez perceber que muita gente que me procura, me procura para virar chave, para recomeçar, para tentar, depois de muita dor, sofrimento, fracassos, quer mudar a maneira como opera. Quer mudar os seus resultados, mas não muda a maneira como opera. Então, não adianta. Enquanto estiver cometendo os mesmos erros, os resultados vão continuar sendo os mesmos. Não tem mágica. Não tem como. Se você está perdendo dinheiro, não tem como você ganhar dinheiro se você não fazer uma revisão minuciosa dos seus processos em busca de onde estão as falhas. Manejo de risco. As entradas, são essas entradas aleatórias pelo risco. Ah, vou entrar aqui pelo risco. Vou fazer um teste aqui e ver se vai. O que é isso, gente? Porra, isso não existe. Não imagina o cara fazer um médico e o cara está no tumor na cabeça e ele fala, não, deixa o... Sei lá, deixa eu ver se ele é a... Se eu consigo acessar esse tumor pela amígdala, pela garganta, para ver se é um acesso mais fácil. Não tem. Você tem todo um processo, tem toda uma estratégia por trás antes de fazer uma operação. Não é jogo. um dos caras que é meu autor preferido nesse processo de conhecer o lado, o meu lado comportamental, conhecer o lado dos traders, conhecer como funciona a cabeça de um trader, seja o cara que está do outro lado do book, seja quem está desse lado, o que nós estamos sentindo, como é que nós estamos reagindo ao movimento do mercado, é o Mark Douglas, famoso Mark Douglas, com... Os slides não estão... Nessa versão do PowerPoint não está indo. Mas, enfim, dá para... Eu acho que vocês conseguem ver. Ele, assim como tantos outros educadores ou escritores, ele fala que 90% do resultado do trading vem do lado emocional. 90%. Então é um absurdo a gente continuar ignorando isso. Continuar ignorando isso significa continuar cometendo os mesmos erros de sempre. As duas bibliografias obrigatórias para quem quer ser um trader profissional. Não tem como você não devorar esses livros, pelo menos lê-los pelo menos uma vez por ano, porque a cada momento da sua vida você vai estar aprendendo coisas novas. Então, de repente, coisas que agora, de repente, não chamam a atenção, daqui a um ano vão chamar, coisas que hoje estão chamando a atenção, daqui a um ano podem não ser mais relevantes. Então é o tipo de leitura obrigatória para todo trader, todo cara que deseja realmente abraçar essa profissão trader. Tá? E, resumidamente, o que que Mark Douglas fala sempre, né? Cara, quem faz o seu dinheiro desaparecer é você mesmo, não é ninguém. Não é a plataforma, não é a Bolsa, não é o Equibatista, não é o Mundial, não é a OGX, não é a Telbi3, não é a Oi, não é a corretora, não é o Link, não é a internet. Cara, problemas acontecem em qualquer área, em qualquer situação pode ter problema. Até um hospital pode ficar sem luz no meio de uma cirurgia e o gerador, de repente, não conseguir levantar. Então, você não está preparado para essas situações, é você continuar terceirizando culpa diante das suas perdas. Cara, a culpa de perder dinheiro é sempre do trader, ponto final. ao invés de ficar tentando terceirizar, ah, foi o analista que me passou a call, ah, foi o meu stop que pulou, ah, cara, faz uma retrospectiva no seu diário e vê se todas as vezes você perdeu dinheiro, a culpa foi de alguém. A culpa é sempre do trader, sempre do trader. A hora que se conscientizar disso, você para de correr atrás de culpados e começa um processo de aperfeiçoamento para que os erros sejam sanados e você passe a ganhar dinheiro. Uma outra coisa, todo mundo, no início, tem um plano para operar, mas é como o Mike Tyson falava, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro murro na cara. Então, você bota o stop, está tudo garantido, certo, beleza, entrou na operação, tomou o primeiro stop, pronto. Já perdeu o rebolado, já não sabe mais o que fazer, já começa a aumentar o lote para tentar recuperar aquele stop, é aí que entra no círculo vicioso. O jogo é duro e é bom que seja duro, porque eu acho que a conquista se torna muito mais saborosa. O jogo é duro, mas o que torna realmente duro é a falta de disciplina e a ignorância, ou seja, ir para esse mercado sem o devido preparo técnico, preparo emocional e a falta de disciplina. A coisa que eu falo, eu gosto muito de usar como comparação, aqui temos um professor ensinando xadrez numa escola, sei lá, de ensino fundamental. Muita gente faz um treinamento de final de semana, como esse professor ensinando xadrez para essas crianças e acha que na segunda-feira é o Jorge Soros. Aprendeu análise técnica ou leitura de fluxo no final de semana. pagou lá uma grana num curso, ficou lá 16 horas aprendendo, segunda-feira é o Pica das Galáxias, é o Jorge Soros brasileiro. Só que ele esquece que segunda-feira o jogo de xadrez é outro. Quem está do outro lado para disputar esse dinheiro é um xadrista mundial ou uma máquina de milhões de dólares como o Deep Blue, que ganhou dele, inclusive, do Kasparov. Ou seja, essas são as pessoas que estão do outro lado do book tentando tirar o seu dinheiro. Então não é um curso de final de semana que vai te preparar, curso de final de semana é uma maneira de te introduzir ao mercado financeiro, te mostrar algumas ferramentas e falar, está vendo, isso aqui é uma pincelada. Agora cabe a você gastar milhares de horas lendo livros, vendo vídeos, essa geração hoje não gosta muito de ler, infelizmente. Conhecimento da humanidade, inclusive na nossa área, está nos livros. A galera gosta mais da questão do vídeo. Detalhe, gostam de vídeos de cinco minutos. Vídeo de uma hora é uma tortura, tem que assistir em 2x porque não aguenta. É uma falta de paciência para aprender, para absorver conhecimento que eu nunca vi igual, justamente uma profissão que exige tanto conhecimento quanto a nossa. Por quê? Porque segunda-feira a gente vai disputar dinheiro com físicos. Sabe qual é a área acadêmica que mais emprega no mercado financeiro? Física. Sabe por quê? Isso que ele me falou foi um gestor de um fundo do Boston que saiu para fazer carreira solo em 2010. era meu vizinho do meu escritório. Ele falava, porque o físico está preparado para trabalhar com qualquer tipo de cenário. Ele não tem viés. Ele acredita que tudo é possível. Não é à toa que a forma do Black & Shows, e foi ele que me disse, é baseada em uma fórmula de expansão dos gases. Black & Shows, que é o Nobel de Economia, para a precificação de opções. Saiu do modelo binomial para esse modelo de precificação de opções através dessa expansão dos gases. Eu fico perguntando, meu, que beca que aqueles caras fumaram naquele dia para ter esse insight de que opções se comportam igual a expansão de gases? Isso é física. Então, vocês vão disputar dinheiro com físicos, computadores de milhões de dólares que operam em HFT, em DMA4, com gestores geniais, como um Kasparov da vida, como um Stuberk da vida, como um Warren Buffett da vida, como um especulador como Jorge Soros da vida. E vocês acham que um final de semana é suficiente para preparar vocês? Claro que não, é só o começo da jornada. E o gostoso é isso, é uma jornada que não tem fim. Se você não se apaixonar pelo processo de estudar continuamente pelo resto da vida, isso não vai dar certo. E isso que é o tesão dessa profissão, estudar, estudar e ler e descobrir que quanto mais você estuda, menos você sabe. bem no estilo de Sócrates. Quanto mais só sei que nada sei, quanto mais estudo, mais eu percebo que eu não sei nada. E acho que isso é uma das maiores belezas nessa profissão. E no final, mercado HFT de alta frequência está ali, os algoritmos, análise quantitativa, está ali para destruir os amadores como determinator. então, ou a gente joga o jogo desses caras ou desiste. Por isso que eu falo, temos que ser profissionais, a gente tem que pensar como eles. Não dá mais para continuar, vou entrar pelo risco, vou ver, eu não sei aonde é o alvo, eu não sei aonde é alguém. Por exemplo, eu sou day trader, eu faço um programa de macroeconomia todo dia de manhã, o pessoal fala, isso não serve para nada. Cara, realmente, para quem opera day trade, talvez não sirva para nada em termos de aonde eu vou fazer minha entrada. mas depois que eu fiz a minha entrada, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, eu tenho uma ideia pelas variáveis macroeconômicas globais, pelo que está acontecendo no mundo, qual o potencial daquele movimento ser grande, ser médio, ser pequeno, qual o potencial de a gente estar em um dia de volatilidade que não vai sair do lugar, qual é a chance de a gente ter um dia de rali, qual é a chance de ter um sell-off baseado em variáveis macroeconômicas. A minha entrada vai ser puramente técnica, baseada no meu gráfico de cinco minutos, no meu layout, etc. Mas eu ter uma visão do que pode acontecer, para mim é fundamental. Pô, todo trader de tesouraria de banco chega às seis da manhã, às sete da manhã no banco para fazer essas reuniões e entender o que está acontecendo na Ásia, na Europa, quais são os indicadores que vão sair e são caras que vão estar girando o dinheiro do banco. Por que a gente acha que a gente não precisa desse conhecimento? Claro que precisa, mas é a lei do menor esforço. Se puder acordar cinco para as nove, sentar ali, nove e um, já enfiar a primeira boleta para ver se dá certo. Então, a gente tem que pensar como os melhores, como os profissionais. E aí, a partir de agora, vem a mudança, a mudança mais drástica nessa minha palestra de profissão trader. aqui é a hora onde eu apresento, apresentava, não, apresentava, mas vou apresentar de novo, profissionais de alta performance que se destacaram nas suas áreas. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Leon Tostoi, os maiores, tem dois ou três livros dele que são considerados os dez melhores livros já escritos na história. Leon Tostoi, Beethoven, a nona de Beethoven, que ele compôs completamente surdo, que comemorava a paz, a paz universal entre os homens, é magnífico, é de chorar de emoção. Maio Davis, um trompetista que fez um álbum de jazz que é considerado a nona sinfonia de Beethoven do jazz, a nona sinfonia do jazz, o Kind of Blue, Fred Mercury, não preciso falar, todo mundo conhece. Ayrton Senna, nosso campeão, talvez um dos poucos heróis verdadeiros na nossa história recente. Michael Phelps, a quantidade de medalhas que o cara ganhou, eu estava vendo o make-off dessa foto, tinha gente segurando as mãos dele porque ele não aguentava, apesar de o cara ser forte para cacete, não aguentava o peso das medalhas. Aí soltaram a mão dele, tiraram a foto, ele já riou, porque eram bem pesadas as medalhas. Michael Phelps, Michael Jordan, Federer, Muhammad Ali, essa foto famosíssima do Muhammad Ali, levanta, levanta para apanhar mais. Tiger Wood, Pelé, a Marta, oito vezes campeã, oito vezes a melhor jogadora do mundo. Gabigol, é óbvio, não podia deixar de citar o Gabigol aqui. Vamos lá, Gabigol. O Zem Bolt, são pessoas que foram... A Ayrton Senna merece uma réplica, merece duas vezes porque simplesmente é referência, acho que, para qualquer trader que pense em auto-performance. Gisele Bynch, apesar de toda a beleza dela ser uma coisa natural dela, você fala, mas o que tem de auto-performance nela? Ela é simplesmente linda, nasceu assim. Ok, mas existem centenas de modelos tão lindas como ela. eu trouxe ela porque minha esposa começou a ler a biografia dela. E aí ela conta a maneira como, a disciplina que ela encarou a indústria da moda. Fala, galera. Só para dar um pause aqui e agradecer a audiência. Caralho, 666 pessoas assistindo. Não, não, é muita coincidência. Iron Maiden, 666, Rock in Rio na sexta, galera. Obrigado aí pela audiência a essa hora da noite. Está aqui, agora aumentou, está 668. mas, estava 666, ainda pouco. 666, voltou a 668. Pô, vaza dois aqui para ficar 666, galera, por favor. Ah, 671, está aumentando. Porra, sacanagem, que nem o 666. Galera, sexta-feira estou no Rock in Rio, estou agitando com a galera, já tenho uma cabeçada de nego para a gente se encontrar, ficar todo mundo junto. e vamos fazer um coro lá antes do Iron Maiden entrar. Vamos gritar chupa alguma coisa, só o cu me interessa. Beleza, esse vai ser o grito de guerra da galera, hein? A gente grita lá só o cu me interessa e aí a gente se encontra e faz uma muvuca todo mundo junto. Beleza? Obrigado aí pela audiência, é um repeteco, é um replay de ontem. Estou dando um play aqui para subir para o YouTube. Eu achei mais fácil eu abrir o YouTube e fazer uma live e passar o vídeo do que ficar gravando, subindo. Eu sou preguiçoso mesmo, essa hora estou cansado. Saúde, galera. Estou aqui curtindo aí o bate-papo com vocês e obrigado de novo pela audiência. Amanhã é oito e meia estou na área, tá bom? Fica aí, é pênalti. Segue o baile. Dá para chegar onde chegou. Então não foi só beleza. Ela teve que se preparar e essa biografia dela é muito interessante por causa disso. É só beleza e sair rebolando numa passarela que pronto, supermodel. Não. O que ela teve que fazer em termos de disciplina, de foco para chegar nesse resultado não está no gibi. Nosso querido, saudoso, Ivo Pitangui, considerado o maior cirurgião plástico da história mundial. O Nick Lauda veio se tratar com ele depois daquele acidente com queimadura em 76, Einstein. É o cara que, esqueci o nome dele, é Jonathan, esqueci o nome dele, é o cara que descobriu a vacina da varíola. Até hoje, o termo vacina vem dessa descoberta. A varíola que dizimava populações inteiras na Europa, ele descobriu observando a teta da vaca, as feridas, que ele viu que eram parecidas por causa de varíola do ser humano e inoculou isso em uma pessoa, aquilo era uma varíola mais fraca, pronto, criou os anticorpos e criou a vacina. E a partir de então, toda vez que a gente inocula algo que é mais fraco de alguma doença fatal, infecto-contagiosa, recebeu o nome de vacina graças a esse cara. Ou seja, ele tinha o talento, o dom de observar e de experimentar e revolucionou a medicina. Steve Jobs, voltando para a nossa área, Jorge Soros, um grande especulador, um grande value invest, Warren Buffett e o maior analista técnico de todos, sem o qual eu não estaria aqui agora falando com vocês hoje, Charles Dow. Então, agora vem a mudança na minha palestra sobre profissão trader. Eu sempre usei esses caras como referência de alta performance. Como se a gente quisesse, se a gente quer ser trader, nós temos que nos preparar para termos alta performance como esses caras. E aí vem a grande transformação nessa minha palestra. Isso está errado. Esses caras são pontos fora da curva. Se a gente for olhar para eles e falar, puta, para eu ser trader, eu tenho que ser como Ayrton Senna, acho que, por mais arrogante que cada um possa ser, por mais todinho que mamãe tenha levado no quarto toda noite e dizendo, boa noite, filhinho, você é o mais inteligente do mundo, por mais que você tenha recebido todos os tratamentos, cara, acho que qualquer um tem o mínimo de humildade para falar, não, eu nunca vou ser um Ayrton Senna. Porque o cara é Deus, meu, o cara é Deus. Einstein, puta, eu nunca vou ser genial como Einstein, cuja teoria dele de buracos negros foi comprovada agora, recentemente, depois de décadas que ele morreu, mas o cara conseguiu desenvolver uma teoria muito antes disso, da história da relatividade. Conseguiu visualizar, conseguiu criar a fórmula, então esse tipo de abordagem que eu vinha fazendo, eu acho que ao invés de estimular o trader, só de repente, porque o meu objetivo era falar, meu, para de brincar, cara, você tem que ser, essa profissão de alta performance, você tem que ser como esses caras para chegar lá. Mas é errado, acho que isso só distancia nós, pessoas normais, da vida de trader, querermos ser traders, mas nesse nível, ah, esquece, eu não vou conseguir. Então a minha abordagem mudou justamente por conta desse episódio trágico que aconteceu há duas semanas. Eu acho que o problema que está faltando é realmente o cara entrar nessa profissão encarando as dificuldades, mas sabendo que todas elas são contornáveis se ele tiver afim. Então eu posso, eu não sei se eu vou ser linchado em praça pública, porque de repente eu vou falar de uma maneira que pode estar associada a um marketing barato e vagabundo. cara, mas eu vou dizer o que está passando no meu coração agora, depois de 17 anos estudando, lendo sobre tudo isso e vendo tragédias pessoais acontecendo a todo momento. Eu acho que qualquer um que se quiser realmente ser trader consegue. Qualquer um, se quiser ser trader, consegue. Mas realmente, vocês estão afim de ser traders? Vocês vão continuar assistindo The Voice Brasil, Big Brother, a novela, ao invés de estudar à noite, ler um livro? Ah, ninguém quer, né? Aí é pedir mais, né? Vocês acham que ser trader é só abrir a plataforma às 9 da manhã e desligar às 18 horas que isso é ser trader. Isso é só a parte mais básica de todas que é o processo em si. O aprendizado, o conhecimento não vem disso, vem justamente fora do pregão. Fazer diário, entender por que perdeu, se perdeu com a fronze e os erros cometidos, entender por que ganhou. Também tem que saber por que ganhou. Ah, ganhei, não preciso nem analisar. Não, tem que analisar por que ganhei. Foi sorte? A minha gestão estava correta? Eu consegui carregar o trade o máximo possível? Como é que é meu trading stop? Eu consigo melhorar meus resultados? Você tem que melhorar essas variáveis, reduzir stop e aumentar gain, não tem jeito. É o ajuste fino do trader que tem que ser feito. Mas como é que você faz isso? De novo, chegando no final do dia, olhando todas as operações que você fez para descobrir onde possam estar as falhas e o que pode ser melhorado. E além disso, tem todos esses estudos dos acadêmicos, dos grandes autores de análise técnica. Para quem gosta de análise técnica, a quantidade de coisa que eu... Às vezes um livro que eu comprei há 17 anos atrás quando eu comecei, que eu vou folhear, eu falo, caramba, na época isso não me chamou atenção, mas que bacana, eu posso usar isso amanhã operando. Então, é um moto contínuo, você não pode parar de estudar jamais e tem que gostar. E que hora vai estudar? Não é na hora do pregão. Então, você tem esse comprometimento com o seu dinheiro, com a sua profissão? Se você não tem, não adianta, você não vai conseguir. Então, a grande mudança nessa palestra a partir de hoje é essa. Eu vou insistir que qualquer um pode conseguir ser trader. Sabe por quê? E agora vem os slides novos dessa palestra. Acho que todo mundo conhece essa montanha, só de bater o olho. Se não conhece, eu vou dizer o nome dela. Everest. 8.848 metros de altitude. Os chineses dizem que é 8.843,5. Mas o mundo ocidental dá 5 metros a mais. Mas, enfim, 5 metros a mais ou a menos para chegar no Everest deve ser foda. E é, e é foda. Mas cada vez mais pessoas estão conseguindo chegar no Everest. Então, vamos esquecer aquela alta performance que eu falei antes. Toda aquela galera que eu mostrei antes, eu acho que, sei lá, é Deus vindo para a Terra brincar de ser homem por alguns, por alguns anos, dentro da imensidão do infinito que é Deus, ele viver a vida de algumas pessoas deve ser tranquilo para ele, seja desde a Gisele Embich ao Ayrton Senna. São pessoas que, sei lá, são de outro planeta. Os resultados são de outro planeta. Por mais que todos eles sempre defenderam a disciplina como fator chave para chegar aonde chegaram, Ayrton Senna era o cara que era o primeiro a chegar no box, o último a sair. Ele não estava na esborna bebendo, estava lá. acompanhando os mecânicos, etc., sabendo cada detalhe do carro. O Michael Jordan, ele fala, cara, para cada sexta que eu acertei, eu errei mil. Ou seja, foi trabalho duro, foi esforço. Então, foi disciplina de acordar cedo, de treinar, de malhar, mas eles chegaram a um ponto que eles são deuses. Eles são um ponto fora da curva. E aqui, agora, eu vou mostrar para vocês uma atividade de alta performance que é acessível para qualquer um, mas talvez vocês mesmos não consigam se imaginar fazendo isso. Subir o Everest está louco, eu não consigo me imaginar fazendo isso. Então, é porque você talvez não tenha a disciplina necessária para um dia escalar um Everest. Você pode até não querer porque não tem tesão, você gosta de correr, depende se quer correr a maratona de Boston, você gosta de nadar, de repente você quer um dia fazer a travessia da Praia do Forte lá no Rio, cruzando o Copacabana inteiro, você quer cruzar o Canal da Mancha a nado, ou você quer fazer um Ironman, enfim, você deve ter algum sonho, alguma coisa que te motive de repente a praticar alguma atividade física, tá? E talvez não seja o Everest, mas eu vou mostrar para vocês, isso aqui está acessível a qualquer um. E se vocês acham que isso aqui então é inacessível, né? Provavelmente o trade também é inacessível para vocês, por justamente falta de disciplina. Disciplina, eu acho que é a qualidade inexorável que dessa vocês não podem abrir mão. E é algo que pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Então disciplina é o segredo, tá? Então por que que eu disse que o Everest pode ser escalado por qualquer um de vocês, se vocês tiverem a disciplina para isso? um dia mais complicado no Everest, com ventos. O mapa aqui do Everest é o acampamento base, 5.300 metros aproximadamente, onde o pessoal acampa e depois vão fazendo os ataques até o cume. O próprio conceito de cume é algo que a gente usa em várias áreas da nossa vida, né? Ah, eu cheguei no cume, ah, eu cheguei no ápice. Sempre chegar no alto de alguma coisa é referência para sucesso. Então está aqui chegar ao cume do Everest de 8.848 metros. E agora, deixa eu pegar minha cola aqui, que tem alguns nomes que são nepaleses e eu não consigo lembrar, né? Esses foram os dois primeiros a chegar no Everest. Em 1953, o Hillary, Hillary? Hillary, Edmundo Hillary, que é um neuzerlandês, e um Sherpa. Foram os primeiros a chegar em 1953 usando oxigênio, tá? Em 1924, George Mallory e Andrew Irvine, que eram britânicos, já tinham tentado e morreram, eles nunca chegaram à base. O corpo do Mallory foi encontrado agora em 1999 e ninguém sabe se ele chegou no Everest ou não, porque encontraram no meio do caminho. Mas, como a foto dele, a foto da esposa não estava junto dele, nas roupas, o pessoal presume que ele chegou no Everest porque ele disse que ia chegar no Everest e botar a foto da mulher dele e descer. Então, se não acharam a foto, provavelmente ele chegou no Everest e a foto já sumiu com o tempo. Mas, os que foram realmente, foram e voltaram, em 1953, o Hillary e esse Sherpa, esse nepalês que ajudou o Hillary a chegar no topo do mundo. De lá para cá, quase 5 mil pessoas já chegaram no Everest. 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. E mais de 300 morreram tentando. Então, vocês estão vendo aqui que até vai contra, vai contra aquela, por exemplo, aquela estatística do próprio mundo do trading que diz que 90% perde para 10% ganhar ou até mais perdem para 10% ganhar. No Everest é o contrário, muito poucos morrem. Porque o cara que vai escalar o Everest, ele sabe da dificuldade que ele vai encarar pela frente e se prepara para isso. O problema aqui no trade é que a gente não se prepara para isso, a gente acha que é festa, a gente acha que é oba-oba, que é só sentar a boleta, botar o stop e que vamos nessa que vai dar tudo certo. Então, está aqui. Eu trouxe para vocês, justamente, repetindo mais uma vez, depois daquele evento trágico de duas semanas atrás, que acho que mexeu com todo mundo, botou todo mundo para pensar, eu resolvi mudar minha abordagem. Trade é coisa muito séria, mas com planejamento e disciplina, qualquer um, vou repetir, qualquer um pode ter sucesso. Ah, mas André, e a estatística do Nobel de Economia? É estatística. vamos supor que todos vocês aqui consigam. Vai ter 20, 30, 50 pessoas mais lá fora que não vão conseguir. A estatística vai continuar valendo. Só que, será que vocês não podem ser parte da estatística positiva? Como aqui no Everest, de quase 5 mil pessoas que chegaram ao cume, apenas 300 morreram. E detalhe, 56% morreu na descida. É o que acontece também no trade. muita gente começa a ganhar, acha que já chegou no cume, já está no máximo, aí começa a aumentar a mão, não sei o quê, e quebra justamente nessa segunda etapa, quando achava que já estava preparado para ser trader. Assim como os caras que chegaram, os 56% dos 300 que morreram, chegaram no cume, mas morreram na descida. Então, por que eu acho que vocês podem chegar lá? Primeiro, essa aqui é a primeira dupla que chegou no Everest em 78, sem oxigênio, dois italianos, chegaram em 78 sem oxigênio, primeira vez no Everest sem oxigênio. E agora vem a questão da disciplina. Esse foi o primeiro amputado de duas pernas a chegar no Everest. Amputado das duas pernas, chegou no Everest. Então, se ele chegou, qualquer um de vocês pode chegar. Concordam? Um amputado chegou no Everest. Então, vocês podem, vocês têm as pernas. Vocês só não chegam lá se não quiserem. Se não tiverem a disciplina de pagar o preço, o treinamento, o planejamento, ninguém vai no Everest como quem vai na praia. Até vai, vou te mostrar para vocês daqui a pouco. Então, aqui foi o primeiro amputado a chegar no Everest, com as duas pernas amputadas abaixo do joelho. Aqui, o segundo amputado a chegar no Everest. Então, não é só um caso, não é um ponto fora da curva. Esse aqui é um neozelandês que perdeu as pernas escalando o Monte Cook por congelamento e chegou no Everest. Esse é o terceiro, foi há pouco tempo, um chinês, 71 anos, chegou no Everest sem as duas pernas. Sem as duas pernas. 71 anos. E detalhe, ele perdeu as pernas em outras tentativas no Everest, que é onde perdeu para o congelamento. Tentou quatro vezes. Na primeira, ele perdeu os pés e eu acho que, pelo que eu estava pesquisando, ele deve ter, a cada tentativa, ia perdendo mais um pedacinho da perna. Até que ele conseguiu chegar amputado agora em 2018, se eu não me engano. 2018. 70 anos. Xia Boyu. Por coincidência, agora, o Everest proibiu de amputados subirem. E estava pedindo licença para subir um amputado que não tem as duas pernas, mas o corte foi acima do joelho. Então, essa é a primeira amputação acima do joelho a tentar subir no Everest. Mas, os nepaleses e os chineses agora proibiram. Cegos, pessoas sozinhas e amputados de subir o Everest. Esse aqui não tinha as mãos. Foi acompanhado de uma escaladora que não tinha uma das pernas. Então, o cara não tinha as mãos para subir o Everest. e chegou no Everest. Esse aqui é um cadeirante. Ele não chegou no topo do Everest, mas chegou no acampamento base. Aquele ali com 5.300 metros de altura. Até então, só se chegar no acampamento base ou de helicóptero ou subindo pelas montanhas. Ele chegou de cadeira de roda sozinho. Primeiro cadeirante a chegar no acampamento base do Everest. Chegou machucado com fraturas, mas chegou. Esse aqui não dá para ver, mas é o primeiro cego a chegar no Everest. Escalou sozinho o Everest. Cego. Cego. Esse aqui é o caso fora da curva. O primeiro cara escalou o Everest de shorts. Ele é campeão de ficar em água com gelo, de nadar por debaixo de calotas no Ártico. Ele é campeão, ele é chamado de Iceman, um homem de gelo. Acho que já ficou coisa de 24 horas dentro de uma banheira com gelo, só cabeça de fora, abaixo de zero. e aí ele provou que podia escalar o Everest de shorts. Um garoto com síndrome de Down, 15 anos. Primeiro adolescente, primeira pessoa com síndrome de Down a escalar o Everest. o homem mais velho a chegar no topo do mundo com 91 anos, 91 ou 81? 81 anos, 81 anos de japonês, Yoshiro Miura. 81 anos chegou no Everest ano passado. Até um cachorro já chegou no Everest. Esse cachorro era um cachorro nepalês, então estava acostumado com frio, era um cachorro de rua, foi adotado por uma escaladora que preparou ele com ovos cozidos, dava altas proteínas para ele ficar forte, desenvolver massa magra, etc. Ela subiu no Everest com esse cachorro. Preparou o cachorro, mas o cachorro chegou no Everest. Isso aqui é um... Só para brincar, esse é o primeiro vegano a chegar no Everest. Sério, ele queria provar, para promover o vegetarianismo. vegetariano é coisa diferente de vegano. Eu não sei... Veganismo, promover a veganismo de que você pode ter corpos fortes, musculosos, com reservas, etc., para chegar no Everest. Primeiro vegano a chegar no Everest. Vegano há 20 anos. Mas, olha, não é fácil chegar no Everest, mas vocês viram o tipo de pessoa que consegue chegar no Everest, que é muito mais, é muito mais acessível do que vocês podem imaginar. Não estamos falando de super atletas, não estamos falando de pessoas que escalaram a vida inteira, que só fazem isso da sua vida, etc., etc. Estamos falando de pessoas com dificuldades, que com disciplina, com força de vontade, com preparo, chegaram no Everest. Ou seja, como vocês viram, a maior parte das pessoas que tentam chegar no Everest conseguem. E como tem cada vez mais gente chegando no Everest, quer ver? Olha só, isso aqui foi página de todos os jornais esse ano. Engarrafamento para chegar no Everest. Esse ano, se eu não me engano, foi, eu falei que só quase 5 mil pessoas chegaram no Everest. Só este ano, cadê os números? Ah, eu não botei aqui. Ah, está aqui. Só em 2019, 885 pessoas chegaram. Então, dos 5 mil, quase um quinto foi este ano. Mas veja o engarrafamento. também foi um dos anos com mais mortalidade. Pelo menos, 18 pessoas morreram. O ano que teve mais mortalidade no Everest foi em 2006, que morreram 22 pessoas. Esse ano, morreram mais de 18. Mas olha só a quantidade que chegaram. 885 chegaram no CUME. Então, é possível chegar no Everest. Com disciplina, com planejamento, é possível. Então, se é possível chegar no Everest, eu acho que eu consegui provar para vocês que qualquer um aqui, se realmente quisesse chegar no Everest, conseguiria. Então, eu acho que está provado qualquer um de vocês. Se quiser ser trader, consegue. Porque as características que são necessárias para ser trader não são características natas. Estilo Gisele Bündchen, estilo Ayrton Senna, estilo Zem Bolt, Michael Phelps, que já nasceram com os corpos preparados para aquela atividade. É uma atividade que vocês podem desenvolver todas as características para atingir o sucesso. A gente não precisa mais usar essas referências de alta performance para nos espelhar, porque eu acho que elas só nos afastam desse objetivo, só nos assustam, nos intimidam, porque nós estamos falando de deuses, praticamente. E agora não, agora eu mostrei para vocês pessoas comuns que com muita disciplina e determinação conseguiram chegar no Everest. Então, por que vocês não conseguiriam chegar no Everest ou ser traders? Né? Mais fotos desse engarrafamento? Ó, quantidade de gente tentando chegar no Everest. Agora, se você continuar praticando trading, né, como se fosse uma brincadeira, fazendo operações por impulso, sem ter a mínima puta ideia do que vocês estão fazendo, esquece, esquece. Vocês vão entrar nessa estatística macabra de pessoas que pedem todo o seu dinheiro tentando a vida como traders. e uma das regras que eu comento todos os dias, se o mercado está parecendo misterioso para você, muita gente não entende o que está acontecendo, não sabe por que tomou stop, às vezes não sabe nem por que ganhou. Então, se o mercado é misterioso para você, cara, aceite uma coisa, é porque você é misterioso diante do mercado, você não sabe o que você está fazendo. Porque o mercado de misterioso não tem nada. não confundam volatilidade com o mercado misterioso. Tem dias que o mercado é volátil, tem dias que é such destroy, tem dias que é tendencioso e qualquer trader profissional sabe identificar isso. Nem que para isso custe tomar pelo menos o primeiro stop do dia. Mas já sabe o comportamento do mercado. Mas se para você o mercado é misterioso, mesmo quando você ganha, você não sabe por que ganhou, é porque você tem o comportamento misterioso. Então, está na hora de reavaliar todos os seus processos diante do mercado. E não adianta você esconder os erros dos outros, esconder os losses dos outros. É uma moda de mostrar game para tudo que é lado, mas ninguém mostra os losses. Mas você sabe que você tomou esses losses. Você sabe que você perdeu o dinheiro. Você sabe que você fez merda. E tem que encarar essas merdas de frente para que elas não voltem a correr. É difícil? É difícil para cacete. Eu continuo repetindo as mesmas merdas de alguns anos atrás. A diferença é que o valor está cada vez maior e o espaço também, graças a Deus, senão eu quebrava. Se eu continuasse fazendo na mesma intensidade, velocidade de antes, estava fudido. Mas são 17 anos, hein? Imagina quem está 17 dias nisso. Três semanas, três meses, três anos. Acabou, né? Você não sabe, você não vai nunca prever o que o mercado vai fazer, mas você tem como prever o que você pode fazer. Você sabe o que você pode fazer. Se você não sabe, temos um problema aí. E nesse caso, o dinheiro vai continuar indo para uma parte muito pequena de pessoas que entram neste mercado. Só terminar com o último slide. Minhas regras, as cinco regras do trader profissional têm que seguir essas regras. Se não seguir essas regras, não tem como dar certo. Isso aqui, como eu sempre falo, eu gosto de dar os créditos para tudo que eu aprendo. Eu sou um cara muito pouco criativo, mas bastante esforçado e estudo bastante. Isso aqui é de um trader de Wall Street que foi entrevistado e aí ele tinha isso colado no monitor dele, um trade, e aí o Wall Street publicou essa foto e eu passei para esse meu slide para o português. E desde então é o mantra nosso na sala. quando a gente está operando, se o mercado, regra cinco, se o mercado já é confuso, siga a regra dois, proteja ferozmente o capital. E opere para operar bem, não para fazer dinheiro. Ou seja, você pode ser o doutor Ivo Pitangui, que era o maestro na cirurgia plástica, ou você pode ser o doutor Bumbum, que está na cadeia e só queria ganhar dinheiro com a cirurgia plástica, explorando a vaidade das mulheres lá no Rio de Janeiro. E para encerrar a foto com o meu caçulinha, um dia ele subiu no meu colo, minha esposa estava fotografando a gente, subiu no meu colo, apontou para o gráfico e falou, com três aninhos, papai está caindo, né? Cara, se uma criança sabe para onde o mercado está indo, não é possível que vocês não saibam. Até o meu gato nunca errou um trade na compra. Ele só miava quando estava subindo, mas era batata. Tinha gente que estava vendida, zerava a posição e virava a mão só do Costela Minhar. Ele nunca errou um trade. Cara, muito melhor do que eu, cara. Se ele soubesse apertar o botão, bicho, se você, se meu filho de três anos sabia para onde está o mercado, como é que vocês não vão saber? Como é que vocês vão continuar enfrentando o mercado, tentando acertar topo, acertar fundo, ao invés de seguir tendência, ao invés de seguir os grandes trades de tesouraria? Esse papo de que day trade não funciona, análise técnica não funciona no day trade é a maior idiotice que eu já vi na vida. Claro que funciona. Claro que funciona. Né? É isso, galera. Espero que a palestra tenha sido útil para vocês, que tenham gostado e agradeço mais uma vez o convite do Puga para passar essa mensagem para vocês e estrear com essa abordagem nova que, inclusive, eu já estou fazendo já há alguns dias e que não vou mais ficar paparicando quem quer ser day trader não, tentando segurar na mão, ser muleta. Não, cara, acabou. Chega. Essa brincadeira não é brincadeira. Esse game não é... não é game. Isso é coisa séria. Mas qualquer um, se quiser levar isso a sério, consegue. Qualquer um. Como eu mostrei agora através dessas fotos do Everest. Tá bom? Valeu, galera. Boa tarde. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Boa sorte para vocês. Boa sorte para o repeteco. Boa sorte para o repeteco. Fala, galera. Obrigado aí. 700 pessoas online assistindo o repeteco. Obrigado aí pela audiência para o repeteco. Eu só queria realmente gravar, subir o vídeo para o meu canal, para deixar registrado o meu canal. Não imaginava que tanta gente ia acompanhar esse vídeo, que é um replay de ontem. mas obrigado, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela fidelidade, olha, meia, meia, meia assistindo de novo, hein, número cabalístico há três dias no show do Iron Maiden, obrigado por tudo, obrigado pela confiança espero poder estar ajudando vocês cada vez mais espero, como sempre falo ser um tijolinho aí no projeto de vocês para construir uma carreira como traders de sucesso tá bom? Super obrigado amanhã, oito e meia, tô na área de novo para mais um Morning Call se cair, é pênalti fiquem com Deus, galera